Sweet dreams are made of this Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody is looking for something Some of them want to be here Ela falou que queria ir pro baile Só que comigo não vai rolar nada Porque eu sou maloqueiro bandido Não quero só uma, eu gosto de bares Eu vou pro baile na night 17 Onde tá tendo sol é mais safado E o DJ no beat pesado Tô só nesse seu peço de tarato Soca, soca, met, tapa a chambela de vagabundo Senta por cima do tralho e faz meu pau de pula puta Soca, soca, met, tapa a chambela de vagabundo Senta por cima do tralho e faz meu pau de pula puta Soca, 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 soca Meditapa, 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 meditapa na vagabundo Novinha vem preparada que hoje eu tô cheio de tesão Eu vou te pegar de jeito, cheio de disposição Mas é eu que vou escolher a melhor posição É só tu ficar de quatro pra tu ver o que é bom É só catucadão, catucadão, catucadão É só catucadão, catucadão, catucadão Pra poder poder comigo tem que ter disposição É só catucadão, catucadão, catucadão Piranha pra tá aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão, aqui é o que meus tenta são Senta pra bandidão, fica pra bandidão Desce pra bandidão, faz aqui é o que meus tenta Equipamento tá no culto, tô cheiroso bem vestido O Didi do baile é Didi do desenvolvido O Didi do baile é Didi do desenvolvido Mas chega a nossa vara espelha com uma salida Mas chega a nossa vara espelha com uma salida Mas chega a nossa vara espelha com uma salida Eu fico toda excitada, quando vende ele assim De um chão lá nas pós, mas eu fui de rádio Vem, vem, vem colocando, vem colocando Vem, vem, vem colocando, vem colocando Vem, vem, vem colocando, vem, 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 vem Balança, buceta, 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 buceta na onda do lança Balança, 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 balança De ladinho ou de quatro, de ladinho ou de quatro Vai ter que dar, vai ter que dar Eu tô na onda da balinha, a onda é puso Eu tô na onda da balinha, e essa onda que tá meio E tá caralho, puta que valeu, e tá caralho Eu tô na onda da balinha E essa onda aqui tá mil Eita caralho Vem na pistola, vem na fuzil Eita caralho, puta que pariu Vem na pistola, 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 vem na Essa garota ela é curiosa, ela arrastou a calcinha pro lado Tá na cara dela, quer interesseira, só não deu a tchaca porque tô estourado Mas é só o vapo, vapo, é só o vapo, vapo Só botada na tua tchaca e vai, tá fumo, rapo, vai É só o vapo, vapo, é só o vapo, vapo É sim Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Demorei para, então chora, chora de saudade Vai na sua mente, eu vou viver eternidade Demorei para, então chora, chora de saudade Vai na sua mente, eu vou viver eternidade Vai lembrando da sacanagem, que tinha o tempo todo Tô te ouse e tô me ousa, deu pra vai somente de novo Vá perereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Vem de prato parede, o bagulho fica doido Vem mulher na putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela vem, vá perereca na minha cara Vá perereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Vem de prato parede, é sete cento por minuto Vem prisão na putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela desce, vá perereca na minha cara Desce, desce, vá perereca na minha cara Sobe, sobe, vá perereca na minha cara Sobe, sobe, vá perereca na minha cara Desce, desce, vá perereca na minha cara Sobe, sobe com a peleleca na minha casa Com a peleleca, com a peleleca, com a peleleca, com a peleleca Paz! Com a peleleca, com a peleleca, com a peleleca, com a peleleca, com a peleleca Com a peleleca, com a peleleca, com a peleleca, com a peleleca Sweet dreams are made of deals Who am I to disagree? I travel the world I'm 17 I have your body Fuckin' me something Some of them want to use you Some of them want to be a baby Some of them want to abuse you Some of them want to be a baby